Meu artigo de ontem gerou algumas discussões offline bastante interessantes de que tive a oportunidade de participar. Até no blog, o ouvinte Oliver fez um excelente comentário sobre o assunto e, portanto, resolvi complementar o tema. O fato é que o tipo de sensacionalismo perpetrado pelo Dr. Gasson, a rigor, também é um risco à segurança. Ou seja, o acadêmico, no caso do RFID, com vírus implantado sob a pele, age como bandido. Trata-se, a meu ver, de uma demonstração clara de que todos precisamos desenvolver a capacidade de analisar criticamente as informações que chegam até nós. É por isso que eu nunca vou deixar de bater na tecla da educação. Apenas nos educando quanto às questões de segurança, conseguiremos identificar esse tipo sutil de ameaça, que é de natureza diferente das ameaças virtuais, mas que pode trazer impactos negativos tão grandes quanto o ataque de um cybercriminoso ao nosso computador. Outra coisa, essa capacidade de análise crítica torna-se ainda mais importante à luz de um fato incontestável. Os meios de comunicação não têm discernimento na hora de publicar o que chamam de notícia. A desregulamentação do setor é fundamental, claro, porque não existe democracia sem imprensa livre. Contudo, a incapacidade de autorregulamentar o que é passado ao público a título de informação traz malefícios que ficam a cargo do cidadão evitar. A suposta notícia do Dr. Gasson foi passada pela imprensa, começando pela BBC, aliás, um veículo tido como de altíssima credibilidade, e careceu de uma avaliação sobre a veracidade do que foi apresentado como sendo fato e dos impactos que esse tipo de baboseira causa quando vira praxe. E como a situação não tende a melhorar por parte da imprensa, fica nas mãos do cidadão separar a balela da informação útil, o que só pode ser feito com eficiência se esse cidadão desenvolver a capacidade de criticar o que lhe é apresentado. Minha sugestão? Bem, minha sugestão é para que nos desliguemos um pouco da necessidade das coisas sensacionais e imediatistas, que intercalemos nossas investidas no Big Brother, na Copa do Mundo, no Facebook e nas últimas fofocas de celebridades, com alguma dedicação a entender como de fato funciona a internet, quais os perigos reais que a mesma nos traz e como nos proteger desses perigos. É um processo mais longo e com benefícios mais sutis do que as emoções trazidas diariamente pela imprensa, claro. Mas a longo prazo, garanto que somente desenvolvendo um espírito crítico conseguiremos conquistar mais segurança para nossa vida online. Até a próxima!